Olá, meu nome é Isaac, sou do 7º ano lá. Eu vou ler um encontro das aventuras de Pedro Malazard e um encontro do Nelson Albiçu. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês essa leitura. A Sopa de Pedra Segundo a minha visa, essa história aconteceu lá, nos lados do Grodão Brado, onde nem o diabo por lá arrasta o rabo. O lugar é tão cheio de pedra e pedregulho, que nem capim consegue terra. Para fazer um cumpinzeiro de verde há uns mirrados pés de barba de bode. Alguns verdes só há uns mirrados pés de barba de bode, uns sapês e arretorcido salombaias, plantas de terra ácida. Depois dessa introdução, a história feita por minha visa, ela apressadamente ainda me advertia. Não me pergunte o que Pedro Malazard foi cheirar num lugar desses. O homem tem o demônio no corpo e o Pedro devia ter mais de cinco. O certo é que ele caminhava por lá morto de fome, quando avistou um casebre encardido e sem pintura. Aproximou-se e deparou com uma mulherzinha magra, feia e desdeitada, a quem pediu comida. As verdadeiras unhas de fome jurou lá do topo da sua varanda não ter nada em casa. É uma pena muito grande, pois com a fome que estou, comia até uma sopa de pedra. Sopa de pedra, admirou-se a mulher curiosa para saber a receita, pois assim comeria todas as pedras de seu quintal. Sim, é uma delícia, e como se fez uma sopa de moço, não sei explicar, só sei fazer. Sendo assim, entre e vamos até a cozinha. E lá fora os dois, sob o olhar atento da mulher. No caminho, Pedro pegou um punhado de pedra, já na cozinha lavou uma por uma, todas muito bem lavadas. Depois pediu uma panela com água para cozinhá-las. Acendeu o fogo de lenha e pôs as pedras com a água para ferver. Vigilante, as outras acompanhavam o preparo. Vai ficar boa? Muito, mas para ficar ainda melhor, precisa de um pouco de banho. Não seja por isso, respondeu a dona de casa, indo até o armário trazendo a lata. Pedro de Malatarte acrescentou duas colheradas à sopa, fervendo. Quando a banha derreteu, tirou a panela do fogo e avisou. Pronta para ser comida. A mulher retorceu o nariz diante do caldo. Coma. Não, obrigado, tenho um bom apetite. É para já. Sentou-se à mesa, serviu-se e comeu, alimentando-se. Está boa mesmo. Melhor seria se a senhora tivesse um pedaço de pão para eu comer com essa sopa. A mulher, louca para vê-lo comer as pedras, cedeu também a esse pedido e trouxe o pão. O Pedro foi molhando o pão com o caldo e comendo, comendo. O senhor não vai comer as pedras? Como no fim? Porque é a parte mais gostosa. Respondeu o Pedro, o Malatarte, atravessando um pedaço de pão na boca e continuando a comer. Quando terminou o pão e o caldo, Deus se for satisfeito. Puxa, eu estava com uma fome de cão. E as pedras? O senhor não vai comer? Não. Não, por quê? Porque eu já comi bastante. Como as pedras, a senhora, que ainda não comeu nada. A mulher ficou xingando quando o Pedro batia naquele inferno de rochas. Obrigada pela atenção.